S.O.P S.O.P e torça a GM. S.O.P S.O.P e torça a GM S.O.P S.O.P S.O.V. 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 Nós somos S.O.V. Noontem, Lingo, aqui na GMA É realmente muito bem, pai, muito bem, pai Nós estamos aqui na GMA É realmente muito bem, pai, muito bem, pai Nós dançamos, nós chamamos, movamos, movamos, tudo ao redor Você pode dizer que nós estamos comendo muito divertido We sing, we bring joy to everybody Get down and join the party here at S.O.V. 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 We are S.O.V. 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 We are S.O.V. Noontem, Lingo, aqui na GMA É realmente muito bem, pai, muito bem, pai É, tem canto, tem canto, tem canto, tem canto, tem canto-conoma, tem canto, tem canto-conoma, tem canto-conoma, tem canto-conoma, tem canto-conoma, tem canto-conoma. We dance, we shout, move and groove and all around You can say that we are having so much fun We sing, we bring joy to everybody Get down and join a party here at SOB SOB, SOB, SOB We are SOB, SOB, SOB We are SOB, SOB Let's party You and me, we are SOB We are SOB, SOB Let's party You and me, we are SOB We are SOB Ang show na buhay, na buhay Sama-sama, tayong magsasaya SOB, SOB, SOB SOB, SOB, SOB SOB, 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 SOB, SOB We dance, we shout, moving, moving all around You can say that we are having so much fun We sing, we bring joy to everybody Get down and join the party here at SOV, SOV